Oi! Fala galera, o Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje é aquele dia mais aleatório da sua semana. O SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas por quem não tem gabarito nenhum. Quer mandar tua pergunta? É fácil, é simples? Os links estão aí na descrição, manda aqui pra comunidade do canal. Outro manda para o meu Instagram, tem posts fixos aí pra vocês deixarem suas perguntas. E também deixo um aviso rápido que vai ter respostas do SBS rolando também lá no Instagram. Então me segue aí se quiser conversar comigo, por lá é o caminho mais fácil, ok? Bora lá então tirar essas dúvidas, duvidosas. Começando aqui com a pergunta do Lorde Ares, que teve bastante engajamento por parte de vocês. Dragon possui 55 anos, a Kainu também possui 55 anos. Em A Guerra de Mário e Ford, a Kainu sempre se referiu ao Luffy como o filho do Dragon. Você acha que o passado de ambos pode estar, de alguma forma, conectado? E seguindo essa linha de raciocínio, qual a opinião que eu tenho sobre o passado do Akainu? E por que ele é tanto os piratas? Que pergunta difícil, muito complicada. Podemos ir apenas pra linhas teóricas e possibilidades. A primeira dele, talvez uma das mais possíveis de vir a acontecer, é porque ele se refere ao filho do Dragon, sempre desta forma. E não chama de Luffy, que já era um pirata até que renomado nesse período, porque o Dragon é o bandido mais procurado pelo governo mundial. Então, independente do que o Luffy faça, até ele se tornar rei dos piratas, por enquanto ele vai ser sempre o filho do Dragon. Pela ameaça que ele representa diretamente pro governo mundial e pra marinha, tomando todos esses países e derrubando a bandeira do governo e hasteando dos revolucionários. Agora, a parte teórica, eles podem ter algum relacionamento? Podem sim, podem sim. Se pegarmos os três almirantes antigos, quem eram os três almirantes antes dos atuais, os clássicos, Kizaru, Okiji e o próprio Akainu? Podemos chutar apenas dois, Sengoku e o Zephyr, ok? Poderia o Dragon ser Shiro Ryu, o almirante dragão branco desta época? Poderia, mas eu acho extremamente difícil isto ter acontecido. Se pegarmos os almirantes, o perfil dos almirantes, todos eles estão numa faixa etária bem mais velha, entre 40 e ali quase nos seus 60 anos. São marinheiros experientes. O Dragon, se ele fosse um almirante muito jovem, ele teria que ser realmente um prodígio, assim como o Luffy. Não dá para refutar esta parte da idade, mas se pegarmos realmente essa parte da experiência, o que conta bastante é o peso da idade para se tornar um almirante. Mesmo assim, ele pode ter sido, quem sabe, sim, um almirante, que trabalhou junto, quem sabe, com o próprio Zephyr, que treinou todos esses monstros que temos hoje. Quem sabe ele era somente um vice-almirante e não subiu ao posto. Faz mais sentido do que ele realmente ser um admiral, ou ser um almirante da marinha. Então pode ser que ele teve um relacionamento, se ele for parte da marinha, com o Akailu e os outros almirantes. Faz sentido. Então são essas duas possibilidades. Ou o Akailu realmente se refere por ele ser um perigo para o mundo, desde sempre, pela visão da marinha, ou eles tiveram algum tipo de contato com esta teoria, de que talvez o Dragon faça parte da marinha. Eu acho um pouco difícil essa teoria do Dragon ser parte da marinha, porque se ele realmente fosse um marinheiro renomado, ele seria citado, os marinheiros reconheceriam ele. Vocês viram quando o Garp foi falar um pouco do Dragon para o Luffy lá em Water 7, os marinheiros nem conheciam muito bem quem era o Dragon. Se ele fosse o nome da marinha, talvez ele se fizesse conhecido, a não ser que realmente apagaram esses registros. Enfim, são teorias, dá para devanear por horas e conversar sobre isso. Agora, por que o Akailu tem esse ódio de piratas? A única informação que temos é o Oda desenhando ele bem jovem, bem jovem, e o Akailu já tinha uma cara de invocado mesmo quando sendo criança. Então, ele possivelmente presenciou algo. Se pegarmos mais ou menos esta idade do Akailu, bate um pouco com a época do Zebek, do Rocks de Zebek, os piratas Rocks. Perfeito? Ele parecia ser um garoto ali na sua faixa dos 10 anos, e os Rocks estavam ativos, os piratas bucaneiros. Temos também os piratas Rumbar que trobaram para outros piratas envenenados que não sabemos. Talvez esse período seja um pouquinho mais obscuro do que conhecemos agora com a pior geração. Então, possivelmente teve algum ataque na sua ilha e ele não gostou do que viu. Talvez atacaram sua família, talvez atacaram os seus amigos. E aí nasceu essa chama de realmente combater o mal do mundo, segundo a visão dele próprio. E ali nascia a justiça absoluta. O Yumi perguntou aqui, Se Big Mom tem uma pele impenetrável, como seu primeiro marido tirou-lhe a virgindade, deixando ela grávida de perospeiro? Nem o Oda responde essa. Que pergunta difícil, né? Mas, bem, acredito que a Big Mom tem algum tipo de poder que ela deixa sempre ativo. Um Haki que é uma espécie de armadura invisível, muito poderoso. E a aura da Big Mom nessa parte do quesito defensivo é monstruoso desde cedo. Visto que quando se quebrou a sua vontade, ela caiu de joelhos e sangrou, perfeito? Ela desmaiou agora em Wano com o Queen e na sequência injetaram tranquilizantes. Como aquelas agulhas penetraram sua pele dura? Porque ela estava inconsciente. Então, no seu momento de prazer, no seu coito, ela desativa esse Haki para facilitar um pouquinho as coisas ali para o seu atual marido. Tá bom? O Steve Hines perguntou aqui, Qual base do meu argumento para dizer que Zoro sempre esteve igualável ao Luffy? Olha, eu nunca disse que o Zoro está igualável ao Luffy. Ele não está de fato. O Zoro, ele acompanha a evolução do Luffy. O argumento é simples, protagonismo. Querendo ou não, existe a armadura do protagonista em ambos. Então, Luffy avança, Zoro avança, Sandy avança. Todos os membros vão avançar. O Oda só não mostrou ainda. Então, o argumento é simplesmente que eles, de fato, são os protagonistas. Não tem como o Luffy escalar poder e os seus outros coadjuvantes, mas ainda assim protagonistas, ficarem para trás no quesito força. O Zoro é o lutador da equipe. O Zoro tem que ter um poder mais devastador do que o próprio Luffy. Mas, de quem é a jornada? Do Luffy. Então, ele ganha 5% a mais de poder, porque é o protagonista central da trama. Então, sim, isso vai acontecer sempre. O Luffy escala, o Zoro também escala. Perfeito? Os inimigos sobem de poder e, com isso, eles vão se superando e despertando mais ainda. Tanto que perguntam, tem um novo skip vindo aí? Será que é possível isso? Definitivamente não esqueçam isso de um novo time skip. Não tem como acontecer, galera. Não temos tempo hábil para isso, galera. Os vias, de fato, estão acontecendo agora. E eu acho que muita gente subestima os chapéus de palha de um modo geral, porque eles não mostraram tudo ainda do que aprenderam no outro time skip. O que o Zoro mostrou para vocês? O que o Soap mostrou? A Nami. Muita pouca coisa. Eles mostraram o primeiro estágio. Quantos outros estágios o Oda tem guardado na manga para puxar desse time skip do seu treinamento? Para mostrar para vocês. Perfeito? Então, o argumento central é esse. Eles são protagonistas e vão sempre escalar de modo igual. Temos aqui o lendário Tripa Seca deixando uma pergunta. Falta o Quase Nada e o Poucas Trancas aparecer também. Mas vamos lá. O que eu acho mais provável aqui? Barba Negra invadir Holy Cake para roubar os Poneglyphs. Isto é óbvio, né? O Road Poneglyphs ou ele esperar os Bugiwaras reunir todas as informações sobre os Road Poneglyphs para roubar do bando. Eu acho mais fácil acontecer a primeira opção porque Holy Cake está entre aspas desprotegida com Big Mom fora. E os seus filhos também mais poderosos fora do lugar. Katakuri não dá conta de toda a tripulação do Barba Negra. Então é muito mais fácil e simples ele ir lá pegar esse Road Poneglyph e ter essa primeira informação. Ele tentar roubar dos Chapéus de Palha é um pouco complicado porque isso vai gerar confrontos, lutas, né? Essa luta tão esperada do Barba Negra contra o Luffy não acho que seja um ponto ideal de se acontecer com ele roubando os Road Poneglyphs do Luffy agora. Realmente mais para o fim da série. Eu não vejo como ele consiga roubar essas informações sem ter uma luta direta contra os Chapéus de Palha. Então faz bastante sentido que ele realmente comece a pegar esses outros Glyphs que estão desguarnecidos. Até por conta dessas reviravoltas da Reverie que deixaram as coisas meio abertas. Holy Cake também desprotegido. É o momento certo dele agir. Quem sabe agora no País do Ano ele faça sim uma aparição para pegar mais dessas informações. Mas mais uma vez não entre em confronto direto com ninguém. Use seus poderes, claro, para surpreender todos os fãs, mas pode ser somente para confundir os seus inimigos e assim ele conseguir as informações que ele quer. A Caixa de Decaína fez uma pergunta muito legal aqui. Se Odense estivesse na tripulação do Barba Branca durante a Guerra dos Melhores, Ace e Barba Branca ainda estariam vivos? A resposta é bem possível, meu amigo, que não. Não estaria vivo. É a mesma coisa de perguntarem se o Luffy tivesse o poder dele atual hoje. Ele conseguiria salvar o Ace naquela época? Também não. Já vou explicar esse outro ponto do Luffy também que me perguntam bastante. Mas o que o Odei mudaria no status quo daquela guerra? Tínhamos vários comandantes poderosos e não conseguiram fazer nada. Se você é forte na Guerra de Mariford e aqui entramos no ponto do Luffy que era simplesmente uma lufada de vento, um grão de areia. Que não chamava atenção de ninguém. Tanto que o Garp até deixou ele mesmo socar ali o rosto dele. Mas se você é poderoso naquele ponto, na Guerra de Mariford, a única coisa que você vai fazer é atrair a atenção de outros membros poderosos. Então, os fortes comandantes da tripulação do Barba Branca foram contidos por almirantes, pelos Shichibukais. Perfeito? Se o Odei estivesse lá, daria na mesma. Ele só chamaria atenção para alguém poderoso que confrontaria ele. Mesmo caso do Luffy. Aquele soco no Garp não aconteceria. Possivelmente, Sengoku poderia ser o seu oponente. Já que Garp não tivesse talvez coragem de realmente enfrentar o Luffy naquele ponto. Porque ele estava quebrado emocionalmente. No fim das contas, o Ace seria solto da plataforma de execução. Sim, mas ele ainda tentaria se vingar pela morte do seu pai e morreria. Não faz qualquer diferença o poder que se coloque ali com o Luffy ou mesmo acrescentando o Odei. Se me perguntarem se o Shanks se juntasse a batalha mais cedo, o Kaido... Bom, eu fiz um vídeo um pouquinho parecido do que aconteceria se o Kaido chegasse em um ano. Tá? Mas, respondendo sua pergunta, se o Odei estivesse lá, o que mudaria? Nada. A mesma coisa aconteceria. Ace e Barba Branca ainda morreriam. Vocês tem que entender que o Barba Branca já estava morrendo quando tirou seus suportes vitais. Ele mesmo disse que não era mais o homem mais forte do mundo. Ali ele encontraria realmente o seu fim e reacenderia uma nova era dizendo que o Ampice é real. Perfeito? É mais ou menos assim que funciona. Se fosse com o Luffy, mesma coisa. Só chamaria atenção, quem sabe, de um Almirante e tomaria uns bicudos também. Porque o Luffy ainda não consegue peitar o Almirante nesse ponto. Tá bom? É isso. Alvaro Moraes fez uma pergunta muito legal aqui. O que eu acho que pode estar escrito na Bíblia do Kuma? Poderia ser alguma grande revelação que o outro estaria aguardando para o fim da obra? Como a Bíblia dos D que era seguida há 800 anos atrás? Primeiro de tudo, as pessoas precisam entender que aquilo não é uma Bíblia cristã. Tem uma grande sacada aqui que aquilo talvez não seja realmente um livro pronto. Porque o Kuma aparece escrevendo alguma coisa quando ele envia perona para o castelo do Mihawk. Ele pergunta para onde ela quer ir. Aliás, ele sempre pergunta para onde as pessoas querem ir antes de enviar. Então o que seria esse livro que o Kuma na verdade escreve e não lê? Ele escreve talvez porque sejam vivrecardes nas páginas desse livro. Para ele enviar qualquer pessoa para um lugar, ele precisa conhecer o lugar. Talvez o livro contenham anotações e vivrecardes da onde ele deve enviar as pessoas. E faz bastante sentido porque ele precisa saber realmente a localização no meio dos blues. Porque o Kuma não teleporta as pessoas. Ele na verdade as empurra. O seu poder empurra as coisas. E é incrível. Ele tem que saber certinho o local para enviar para não jogar as pessoas no meio da água. Então faz bastante sentido que a Bíblia seja um amontoado de vivrecardes para saber as localizações que ele vai enviar as pessoas. Óbvio que deve ter mais algumas informações para lá de curiosas contendo nesse livro. Mas não acho que realmente seja um testamento sagrado que deve ser seguido. Pelo simples fato do Kuma aparecer em um pequeno quadrinho escrevendo esse livro. William Veríssimo perguntou para mim qual a melhor fruta de cada categoria. Zoan, Loguia e Paramécia. Na Zoan acho que eu vou pela do Marco que é uma fruta muito bonita de se ver. Tem poderes incríveis e quem sabe possa fazer o Marco renascer caso ele seja morto. Já as Loguias eu realmente pago um pau para a fruta da luz. Mas também gosto da fruta das trevas. Estou um pouco dividido aqui em qual escolher. Mas acho que eu realmente iria com a fruta da luz. A fruta da luz do Kizaru é muito absurda. Tanto que tem que ser meio que nerfada ali para funcionar no mundo de One Piece. Já as Paramécias. Uma que eu sempre tiro o chapéu e que vai causar a extinção e o ano. É a fruta do Fugitora. Meteoros galera. Meteoros. O cara consegue puxar um meteoro. A fruta da gravidade é um absurdo. Eu adoro aquela fruta. É a minha favorita no questão de Paramécias. Prof. Danilo Yuri Sacramento perguntou se Lady Tok tem relação com Joy Boy. Bem possível. Bastante ligação aí que realmente coloca a Tok ligada diretamente a Joy Boy. Perfeito? Sabemos que Tok queria chegar em algum momento do país de One. Quando ela se teleportou para o futuro ela procurava o país de One. E ela sabe que tem alguma coisa para acontecer. Senão ela não viria para o futuro. Então tem grandes implicações que sim vai ser Lady Tok que eu ainda acho que está viva. Que vai contar um pouquinho mais para a gente sobre quem era realmente Joy Boy. Ou quais eram os seus planos. Tem muita coisa para ser revelada agora no arco de One. Lucas Cristi perguntou aqui. Qual pode ser o significado da sigla SSG? A nova arma do governo criada por Vegapunk. Na verdade não é a sigla da nova arma. Pois SSG significa Special Science Group. Ou um grupo de ciência especial. Perfeito? É a sigla da organização que o Vegapunk formou para criar esta nova arma. Isto basicamente significa SSG. Então quando falamos é basicamente Special Science Group. Que está sendo resumido em três letras. Tá bom? É isso. Golden Light perguntou se é possível que Vankov transforme o Kiko em uma mulher. Biologicamente falando. Já que a mesma se vê como uma. Eu acho que o Kiko já é feliz do jeito que ela. Não precisa de Vankov transformar em uma mulher biológica. Oda não criou o Kiko com essa divisão. Com essa tristeza de alguma coisa ali faltando. O Kiko parece uma pessoa bem serena. Bem feliz. Minha bainha favorita. Não precisa do Vankov para transformar ela em mulher. Porque ela já é uma mulher. Ela já se enxerga assim. Está contente com a sua condição. Independente da biologia ou não. Tá bom? Falke Studios perguntou se é possível que o passado dos ouros seja mais explorado. Afinal de todos os chapéus de palha. Ele é o que tem um passado mais raso e tão inexplorado. Só sabemos que ele saiu por aí enfrentando dojos. Até chegar no dojo do pai da Kui. Nessa parte de sair enfrentando dojos. Até encontrar a Vila Shimutsu. Que só tem no anime. No mangá ele já surge lá do nada. Tem esse gap realmente. Talvez de 10 anos da Vila dos Ouros. Que não foi explorado. Não sabemos de onde ele vem. E agora em Uano. É o momento certo para o Oda mostrar isso. Se acabar o arco de Uano. E não mostrar nada do passado do Zoro. Esqueçam. Vai ser isso mesmo. O Zoro é um cara que simplesmente tenta se superar. Eu acho que realmente o Zoro pode ter conexões com o Ryuma. Eles são muito parecidos. Talvez um descendente direto. Sabemos que já o mestre do Zoro. O Koshiro é descendente direto do Shimotsuki. Deu ano. Todas as conexões estão aí. O nome do Zoro que representa a raposa. Temos uma raposa ligada ao Shimaru Shimotsuki. Próprio nome Shimotsuki ligado a novembro. E o Zoro faz aniversário em novembro. Tudo está conectado. Só falta realmente o Oda jogar na nossa cara. Mas na minha sincera opinião. O Oda vai sim explorar essa parte do passado do Zoro. Porque temos ainda a Ryori desaparecida. Temos a própria raposinha Onimaru. Que não deu mais as caras. Então essas lutas que estão acontecendo agora. Nesse ponto. Kaido, as bainhas, Luffy subindo. Não é o fim do arco de Uano de forma alguma. Porque temos personagens que são principais para a trama. Deslocados e não fazendo parte de tudo. O Dora deve mudar realmente o escopo para contar um pouquinho mais. Eu ainda acredito que o Zoro venha realmente da linhagem do Ryuma. Tá? Anotem aí e me cobre. Então é isso. Bastante pergunta respondida. Muito obrigado. Se você mandou a sua, participou ou assistiu esse vídeo até aqui. Mandem mais. Me chamem no Insta para a gente bater um papo. Galera, mais uma vez obrigado. Até os próximos vídeos. Valeu por assistir e fui.